O que é isso? O que é isso? Bom dia a todos É um prazer e é uma responsabilidade enorme estar falando aqui com vocês Eu já fui exatamente o mesmo, eu já estive desse lado também, já estudei, já vivenciei as colas durante as provas Já vivenciei essa amizade tão legal, essa amizade que vocês vão levar pro resto da sua vida Mesmo vocês, vocês podem ter certeza que o melhor período da vida de vocês é o período que vocês passam na escola Talvez agora vocês não entendam o que eu esteja falando pra vocês Mas quando vocês chegarem na minha idade, quando vocês vivenciarem determinadas experiências, vocês vão entender o que eu estou falando Bom, vou falar do lado do futebol Eu comecei a jogar futebol com 4 anos de idade Comecei a jogar futebol de salão E aos 12 anos eu conciliai o futebol de salão e o futebol de campo Treinar é uma vida complicada Uma vida que você tem que se dedicar 100% ao esporte, 100% àquilo que você está fazendo Porque depende muito de concentração, depende muito de dedicação E depende muito do que você faz, se você faz com amor ou se você faz com interesse lá pra frente Eu acredito que um dos grandes segredos do meu sucesso por ter conseguido a carreira que eu fiz Foi porque eu nunca pensei no lado financeiro Eu nunca pensei em ganhar dinheiro, ficar rico, milionário Como hoje o futebol passa essa ideia pra todos vocês Eu sempre fiz, por amor, sempre fiz pensando no dia a dia Nos treinamentos, no convívio com os meus amigos Aprendendo com eles no dia a dia Aprendendo, olha, tem pessoas, tem jogador que não tem dinheiro pra comprar um tênis Nós fazíamos vaquinha e comprávamos Mesmo, muitas vezes sim, a gente tem condição também No Corinthians, pra você ter uma ideia, quando eu tinha 14 anos Eu jogava futebol de campo E nós tínhamos que levar chuteira Quem comprava uma chuteira nova tinha que esconder Porque nós não podíamos deixar lá Porque quando deixavam, no outro dia já não tinha mais, porque roubavam Então, muitas das coisas que eu vivenciei, talvez Quantos jogadores? Tem algum jogador aqui que joga? Tem bastante, né? Tem bastante Não, independente de jogador de futebol, jogador de basquete ou algum praticante de esporte Existe uma ideia que se passa no futebol O basquete nem tanto até respeito e sei que é diferente Porque o basquete é um esporte que não tem tanta projeção como o jogador de futebol Mas, ao mesmo tempo, ensina muito mais do que o jogador de futebol Pelas dificuldades que o basquete não encontra Pelas dificuldades que o esporte tem dentro do país Por não ser o primeiro esporte Talvez você tenha muito mais valores dentro do basquete do que não tem no futebol Hoje, de todos esses jogadores de futebol, quantos tem empresário? Pode falar, pode falar, não tem problema Quantos anos você tem? Doze anos de idade Aí, isso que eu gostaria de falar Isso que eu gostaria de tocar Com doze anos de idade, se faz uma projeção E se planeja muitas coisas para um garoto de doze anos de idade Muitas vezes, como se chama? Muitas vezes o Anderson tem uma responsabilidade de uma pessoa como eu De um jogador que joga hoje no Corinthians com vinte anos, com trinta anos Coisa que ele não necessita e nem precisa O que ele precisa é estar aqui vindo da escola O que ele precisa é estar aprendendo O que ele precisa é estar presente na vida dele O que os pais, a mãe Mas não para colocar pressão em cima dele E sim para ensinar os valores da vida E sim para ensinar o dia a dia E sim para ensinar, olha meu filho, o estudo é importante Vou contar uma situação para vocês que eu vivenci Eu joguei três anos no Corinthians E como eu falei Nunca fui Eu fui igualzinho em vocês Desde a quinta série Eu vim aqui confessando com o Rogério durante o carro Era fato e era lei Toda Da quinta série em diante Então isso foi quinta, sexta, sétima, oitava e o primeiro Matérias de matemática e inglês Eu começava o ano e já podia reservar uma cadeira para mim na recuperação Inglês Eu odiava o inglês A professora de inglês entrava e eu saía da sala Ia jogar futebol Ia jogar futebol, não estava preocupado com isso Eu só fui ter noção e dar importância na escola Quando eu fui jogar na Alemanha Quando eu fui jogar na Alemanha Eu fiquei um ano lá Fiquei três meses com o intérprete O intérprete teve que voltar para o Brasil Porque ele tinha problema de câncer E não sabia se ia poder voltar a trabalhar ou não Eu fiquei sozinho lá na Alemanha Não sabia, passei fome Porque eu não sabia pedir Eu não sabia falar Aí sim eu dei importância Aí eu lembrei dos tempos da escola Poxa, não tinha até aprendido inglês Pelo menos alguma coisa eu ia poder comer Aí tive que descer Fui até a cozinha Peguei a carta de papel E falava assim ao menu Como nós falamos E falava assim Olha, eu quero isso daqui E pedi sem saber o que era Então, existem determinadas coisas Que se você não estudar Se você não aprender Se você não tiver vontade Não adianta nada você ganhar milhões Não adianta nada você se iludir Muitas vezes com o futebol E com aquilo que o futebol pode te proporcionar Se você não souber administrar Se você não souber dar valor ao que você tem As dificuldades que vocês passam hoje São aquelas que vão fazer você dar valor lá na frente Lá na frente Hoje eu dou valor a um real A dez centavos Hoje a gente vai muitas vezes no McDonald's E aí eu troco O cara faz Ajuda Quem é cedo o câncer e tal Às vezes eu ajudo Às vezes ele fala Não, vou precisar desses dez centavos lá na frente Mas é o valor É a importância É o saber O dia a dia O que me custa aquilo lá O que me custou Me custou Eu levantar às seis horas da manhã Pegar o ônibus lotado Chegar às sete e meia na escola Estudar Sair da escola Ir para o treino a pé Na penha aqui Sair da escola da penha No João XXIII Ali na frente da igreja Ir andando até o Corinthians Mas ir andando Sabe por quê? Para poder segurar um pouco de dinheiro Para poder comer uma coxinha E um refrigerante Para poder treinar Saia do treino do Corinthians Às cinco horas da tarde Ia correndo Até o metrô Carrão Pegar o trem Pegar o metrô Ia até a estação Brás Fazer baldeação Pegar o trem Para poder ir para São Caetano Para poder treinar E jogar futebol de salão E eu jogava futebol de salão À noite Para poder me manter Porque eu não tinha condição De pegar o ouro Sem jogar O futebol de salão Aí pegava o orbe de novo E aqueles dez centavos Que me fazia falta Que eu segurava Eram os dez centavos Que eu comia Ou um chiclete Dentro do treino Ou comia Um biscoitinho Ou comia alguma coisa Para poder treinar Essas dificuldades Talvez agora Para a idade de vocês Vocês não tenham a noção Vocês não tenham a ideia Do que é Mas são essas dificuldades Que estão formando O caráter de vocês São essas dificuldades Que vocês vão aprender Talvez por isso Que eu falo Do pessoal do basquete Que tem um pouquinho mais Que tem uma diferença Entre relação ao futebol Futebol Você tem a ideia Que você ganha milhões Você tem a ideia Que você Ah, vou jogar futebol Vou ficar rico Milionário E não é assim O Anderson tem doze anos Quando eu tinha doze anos Tinha quarenta jogadores No meu time Quarenta Quantos jogadores Chegaram ao profissional? Dois De quarenta Dois Desses dois Um fui eu Que consegui chegar Num nível profissional Num grande clube O outro Não chegou Num grande clube O outro Ficou perambulando Ali pelos clubes Do interior Pra ganhar Muitas vezes Não receber Pra ter que Passar fome Né? Então O que eu falo Pra vocês É o seguinte O futebol Vai dar muitas oportunidades Muitas alegrias O esporte De uma forma geral Só que ele Ele não vai te dar Uma coisa Que você pode O estudo Que o estudo Dá O estudo O que entra Na sua cabeça Ninguém tira O que você aprende Ninguém vai te tirar Pelo contrário Você vai ensinar Pelo contrário Você vai Pelo seu exemplo Pelo seu conhecimento Muitas vezes Você vai ser Um menino Talvez de dois anos Três anos Ou quatro anos Ou pequenininho Vai falar assim Poxa pai Mãe Olha eu vi Fulano de tal Fazer tal coisa Não é legal? Olha pai Eu vi Esse é o valor Isso é o que O esporte pode dar E o que o estudo Pode acrescentar A vocês Né? Eu ouvi uma frase Talvez Que Eu vou falar uma coisa Não sei se vocês vão entender Mas Quando eu comecei a jogar No profissional Eu joguei com 16 anos Né? O meu primeiro jogo Eu fui o segundo jogador Mais novo a jogar No Corinthians E tava Num dos eventos E veio um rapaz Um senhor de idade Que já havia jogado futebol E ele falou pra mim o seguinte Eu trouxe Olha Você só vai ser respeitado Quando você parar de jogar Se você tiver dinheiro Se você não tiver dinheiro Ninguém vai te respeitar Eu parei pra pensar Eu falei Poxa o que esse cara Tá falando Muitas vezes a gente Pô Esse velho chato Não sabe o que que é Não sabe o que tá falando Ah Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo E hoje eu vejo Que é verdade A vida é assim Só que você tem a oportunidade De fazer diferente Além de ter o dinheiro Estudar Pra não deixar as pessoas Passarem você pra trás Porque não adianta você ter dinheiro Você não ter cultura Não adianta você ter dinheiro Você não ter estudo Não adianta você ter dinheiro E não saber o que fazer Com o dinheiro Da mesma forma que você ganha Que é rápido Você perde muito rápido Aí é o que eu falo Da diferença Um pouco Dos jogadores de basquete Eu também vivenci Com jogadores de basquete Que eu joguei A Copa da Napa Não sei se vocês sabem Na época A Copa da Napa Era a Copa Copa da Napa Copa da Napa Na minha época Chamava assim Copa da Napa E eu venci E nós participávamos também Nós tínhamos jogadores de basquete E é diferente Porque o futebol Te dá uma imagem Te dá uma projeção De que você vai ser rico Milionário Que você vai ter dinheiro Vê aí o Neymar Eu acho que muitas pessoas Hoje eu e o Neymar Estão vendo o cabelo Pintado Brinco Muitas vezes a gente vê isso E aí a gente Vinha no basquete A gente não via isso Mas nós vimos Sabe o que? Uma coisa que no futebol Não se tem Amizade Respeito Respeito com o outro O grupo que se ajuda Um grupo que sabe respeitar Cada um de vocês Trata todos iguais Na minha época era assim Pô, vou contar uma situação Estava contando Pro Rogério Estava contando Se já está ali fora É... Que jogador de futebol Eu vou falar pra você Jogador de futebol é folgado Tem que ser sincero É folgado Às vezes é metido Não são todos Não são todos Não vou Generalizar Mas não são todos O jogador de futebol Por jogar futebol Você acha diferente dos outros E são iguais a todos Iguais a todos Iguais a todos Então Na minha época Quando eu jogava Tinha a mesma coisa Tinha os folgadinhos Os metidos E tal E nós éramos Os Os bambambãs da escola Vamos dizer assim Os costosões Os jogadores de futebol Muitas vezes Tem essa atitude De ser diferente dos outros E a diretora Pediu pra fazer Eles pediram Pra que fizessem Uniformes diferentes Dos demais alunos da escola E realmente foram feitos Os uniformes Só que quando eles Colocaram o uniforme Eles receberam Eles colocavam o uniforme Eles desceram pela escola Parecia que eles estavam Desfilando Sabe? Não Ah, eu sou tal Eu sou isso Eu sou aquilo Aí tinha um rapaz Ficou e foi lá Trocou Pegou o uniforme Não se trocou Não fez nada E desceu Todas as pessoas Vieram cumprimentar Essa pessoa Esse menino Que fez Teve essa atitude Né? Então São determinadas coisas Como eu falo pra vocês Determinados valores Que a vida nos ensina E Eu acho que Você só aprende Com escudo Você só aprende Com educação Escutando os mais velhos Respeitando os mais velhos Né? A minha vida sempre foi Com muita dificuldade Né? Vou falar pra você Um período Em que É A gente se acha E A gente Se deixa levar Pelas Pelas influências Pelas amizades E pelo ambiente Que a gente vive Eu joguei dois anos Com o Ronaldo Na Interdivirão E eu era amigo dele De todos os dias Estar com ele Todos os dias Nós treinávamos Após o treino Nós concentrávamos Então nós tínhamos Ficar no hotel No mesmo quarto Junto Pra dormir Pra descansar Pra jogo seguinte No primeiro ano Foi a mil Maravilhas Fui bem No segundo ano Eu me deixei contagiar Sabe? Por ser amigo do Ronaldo Resumindo Foi uma nada Embora da Inter Esse Muitas vezes O lado Bom De você Estar jogando Talvez Um dos maiores Jogadores Da história Do futebol E o lado ruim De você Deixar contagiar Pelo ambiente Que você vive Não percam Uma coisa Que eu falo Pra vocês Não percam As origens Não percam A sua raiz A origem Muitas vezes Se confunde E vocês vão Escutar muito Isso Talvez Os jogadores De futebol Vão escutar Mais ainda Ah Não vou deixar As minhas origens A origem Não é o lugar Onde você nasceu A origem Não é o lugar Onde você Jogava futebol Quando você tinha Dez, cinco Ou doze anos A origem É a educação Dos teus pais Essa é a tua origem A origem É a formação E a educação Que eles vão te dar E a escola Ajuda Hoje eu tenho Trinta e cinco anos E não sei o que fazer Da vida Eu não cursei Faculdade Eu não estudei Foi até o primeiro Colegial E hoje Você vê Eu tenho que Voltar Estudar Voltar A ter vontade De estudar Porque Como eu falei É difícil Depois de 35 anos Uma vida Que eu levei E hoje E hoje eu tenho Voltar Estudar Para tentar Fazer alguma coisa Tentar Entrar Numa faculdade Coisas Que eu poderia Ter feito Na idade De vocês E que talvez Se eu tivesse feito Eu não estaria passando O que eu estou passando Hoje Que é essa dificuldade De saber O que eu quero Da vida Então Quando eu recebi O convite Do Rogério Para vir aqui Eu falei Pô Rogério O que eu vou falar Porque é difícil Não é fácil Você falar E você Talvez passar Aquilo que você deseja O que eu vou passar Para a molecada O Rogério Fale aquilo Que vem do seu coração Passa as suas Experiências Então O que eu falo É Não se mudem Com o que muitas vezes O jogador O futebol Fazer um parâmetro Hoje Com a minha idade Com a minha Experiência Quando eu tinha 12 anos Na idade do Anderson Quem me levou No Corinthians Treinar Foi meu pai Minha mãe Não criticando ele Pelo amor de Deus Porque não é culpa dele Foi meu pai Minha mãe Hoje você chega Nos clubes Para você ter uma ideia Quem chega lá Você tem que chegar Com o empresário Senão você não entra Aí eu pergunto Qual é o valor O que você aprende Sem passar dificuldade Não vou ser obrigado A passar dificuldade O que você aprende também Mas O que você vai aprender Você lembra daqueles Dez centavos Que eu usava Para tomar uma coxinha Hoje A meninada Com 12, 13 anos Não precisa mais disso Porque tem um empresário Que vai lá E dá Cesta básica Paga um salário Por mês E ajuda o pai E a mãe Só que esse mesmo empresário Não prepara Esse menino Que talvez Com 15, 16 anos Tenha as portas Fechadas No clube E aí sabe O que vai segurar Esse menino O estudo Sabe qual é A alternativa Que ele vai ter Continuar a estudar Então O mundo Muitas vezes De celebridade O mundo Muitas vezes De dinheiro Essas coisas Enganam Porque o dinheiro O dinheiro Como é que eu vou falar O dinheiro Não leva desaforo Para casa O dinheiro compra tudo Só que o dinheiro Não compra o que vocês têm Educação Não compra respeito Não compra conhecimento É o que eu pergunto Como um menino De 12 anos 13, 14 anos Vai entender E vai saber O quanto custa Uma coxinha Se ele nunca comprou Erro muitas vezes Dos pais Que abrem mão Da própria paternidade Dos filhos Para investir No filho A gente brinca No meio do futebol Que a gente fala assim O pai Quando tem uma Filha menina Chora E quando tem um menino Ele dá alegria Ele chora Ele ri Aí já põe uma chuteirinha Lá na porta Da maternidade E fala assim Meu filho vai ser futebol Vou ficar rico Milionário É assim E aí é o que eu falo Volta lá 12 anos de idade 40 crianças Dois funcionaram Dois deram certo É o que eu falo Estudem O que vocês adquirirem Como estudo Ninguém pode tirar O futebol pode dar Muito dinheiro O esporte pode dar Muito dinheiro Mas o estudo não O estudo vai te dar Muito mais do que isso O estudo vai te abrir Portas Que nenhum dinheiro Te dá Eu não sei se vocês Têm o costume de ler Eu adquiri esse hábito Depois que fui conhecendo Minha esposa Ela é médica E me cuidava Para isso Eu não sei Que vocês vão me chamar De xarope O meu louco O maluco Mas eu não sei Se alguém lê Aqui um livro E quando está lendo o livro Imagina a história Que está lendo Aí eu pergunto para vocês O dinheiro proporciona isso? O dinheiro proporciona Essa viagem Tão boa Gostosa Que muitas vezes Você faz com um livro Não A maior alegria Que eu tenho hoje Na minha vida Não é O que a carreira Me proporcionou O dinheiro Me proporcionou Dentro do futebol A maior alegria Hoje Posso falar isso Do fundo do meu coração Quando eu saí do Brasil Meu malemar Falava português Eu não sabia Falar português Falava E aí mano O jogador de futebol Ele fala muito isso E aí mano Nós estamos aí Beleza Como é que está Não é Não sei se os jogadores Futebol aqui Podem confirmar isso E aí Tudo certo Beleza É nós aí mano Tá É pum Não é Aí quando o cara Lá na Alemanha Perguntou para mim Assim O que você quer comer Ele não sabia o que falar Aí hoje Eu consigo falar Inglês Consigo falar Italiano Consigo falar Grego Consigo falar Alemão E espanhol Pergunta Se foi o dinheiro Que me deu isso Pergunta Não foi Então é isso que eu falo para vocês Aproveitem as oportunidades Que o estudo vai dar para vocês Aproveitem as portas que vão se abrir Através de um livro Através de um papo com um amigo Conversem bastante com o pessoal de basquete Não que eu não sei qual é o tipo de contato que vocês têm Mas perguntem para eles Como é a dificuldade que eles enfrentam no esporte deles Ou de natação Que é difícil Você ficar duas horas dentro da água Lá nadando Ou de vôlei Que você tem que ficar pulando Lá o tempo todo Quando você sai Você tem que colocar gelo no joelho Porque você não está aguentando andar Aí você vai para casa Sem ter aqueles milhões Que vocês imaginam No futebol Entendeu? Você tem que andar Com aquilo que a vida te dá Com o gole Mas você tem que andar Com aquilo que você quer também Aquilo que você deseja E só através dos estudos Você vai saber realmente o que você quer Só através de 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 Desejos Só através de curiosidade Né? Eu comecei a ler Meu primeiro livro Eu comecei a ler Eu li acho que umas 3, 4 vezes Porque eu não entendia Depois de velho já Lia, 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 lia Eu fui entender Depois tinha a quinta ou sexta vez Que eu li o livro Eu vou falar para vocês Foi uma satisfação tão grande Foi uma alegria tão grande Que não tem Eu vou falar Não tem dinheiro no mundo Que pague isso Entendeu? Então Sabe Curtam A gente estava conversando ali Eu estava vendo muitas Crianças correndo Pulando Jogando futebol Ensaiando na quadrilha Que eu também ensai E gostava Porque eu não participava da aula Adorava 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 quando eu tinha Adorava quando eu tinha eventos Nossa Até que eu pedia Às vezes eu ia lá para o diretor E falava Pô diretor Vamos fazer uma festa junina Improvisada Vamos fazer alguma coisa Uma barraquinha E tal Porque eu sabia Que eu não ia para a escola Porque eu sabia Que eu não ia entrar na sala Mas é legal Eu não culpo vocês Eu também passei por isso E sei disso Só que deem o valor à escola Deem o valor A que vocês vivem aqui Vocês vão ver um dia Vocês vão lembrar Hoje Ó Joguei Dos 4 Aos 32 anos Profissional Jogar futebol 16 deles Foram como profissional Desses 16 anos De profissional Eu tenho 4 amigos De futebol De tempo de escola Eu tenho vários De tempo de escola Eu chamo para vir na minha casa Vamos comer pizza Porque essa amizade O que é amizade verdadeira Que ninguém gosta de você Porque você é jogador Você não é jogador Você pratica o esporte Mas você não é Você é simples Como ele Como ele Como ela E essa amizade Vai ficar Para o resto da vida Entendeu? Então Vivencie isso daqui Como se fosse O último dia Exagerando um pouco Porque amanhã Você não está mais aqui Como se chama? Como? Amanhã Mateus Você não está mais aqui Como se chama? Bruno Você não vai ver Mais o dom Você não vai ver mais o dom Entendeu? Talvez Calma lá Não conheço mais Mateus daqui Dois anos Eu vou comer mais Só que daqui 20 anos Quando vocês se encontrarem Você vai falar assim Poxa Mateus Tudo bom Parece que foi Como se fosse hoje Porque é uma amizade Que vai ficar O que? Deu no coração Você não vai chegar perto do Mateus Porque ele tem dinheiro Porque ele tem isso Porque ele já chegou Ou atingir um status Que uma celebridade Ou um jogador de futebol Ou um ator Ou uma pessoa que trabalha Na televisão Vai ter Vai ser um Mateus Que boné Está olhando para baixo Está brincando E fala com você Entendeu? Então eu vou falar Aproveitem esse tempo Que vocês estão aqui A vida é muito dura A vida não é essa coisa Que muitas vezes Passa na televisão E vocês imaginam Não é assim não Se preparem Para enfrentar a vida E para se preparar A melhor coisa que tem É estudar Entendeu? A melhor coisa que tem É para estudar A melhor coisa que tem É você vir aqui Encher o saco de um Brincar com o outro Ir lá jogar bola Beber e tal Aprender Encher o saco da professora Isso também tem Quando eu estudava Eu era meio chato Eu era para você Eu só fui entender O valor da escola Com 15 anos de idade Com 15 anos de idade Eu fui entender O valor da escola Aí sabe o que eu fazia Quando eu era mais novo? Pegava saco de pé Pegava o ladrão de lixo E de cá eu bato o cano Na sala 14, 15 minutos Entendeu? Só que aí A professora fala para mim Acabou? Vamos estudar? Tudo bem professora Deixava o ladrão de lixo lá Eu estudava Quebrei todos os ladrões da escola É verdade Quebrei todos Mas estudava Na hora que a professora Perguntava para mim Olha, o que é isso daqui? Eu sabia Por incrível que pareça eu Ou Ou mais ou menos da sala Fui o único atirar móvel em biologia Mas você acha que eu estudei na minha casa? Eu não estudei na minha casa Eu prestava atenção na aula Então é o que eu falo Vivencie isso daqui Aprenda com a professora Cada explicação Cada Cada vírgula Hoje eu tenho dificuldade Hoje eu tenho dificuldade para escrever Pontuação Eu sofro E não é vergonha falar isso Mas sabe por quê? Porque eu não aprendi a escola Não tive a oportunidade de terminar a escola Eu vou escrever uma redação Às vezes eu escrevo algum texto Porque eu participava E trabalho muitas vezes com o jornal Essas coisas Eu vou escrever um texto E minha esposa Que corrige E é um desânimo Porque ela vem com a canetinha vermelha Tá errado isso Tá errado aqui Tá errado isso Tá errado aqui E ela fala assim Poxa, você não sabe? Eu falei, não sei Não frequentei a escola Aproveita Aproveita em cada dia É um conselho que eu dou pra vocês Aproveita em cada dia Isso daqui Entendeu? Não deixem se iludir Por coisas que são vendidas Muitas vezes pra vocês Como carreira de futebol Eu peço a Deus Pra que todos que estejam aqui Se tornem jogadores de futebol E consigam Tudo que desejam Não só jogadores de futebol Não sei Basquete Natação Eu falo de esporte Mas tem meninas aqui Que eu acho que Também desejam ser outras coisas Advocada Médica Sabe? Então aproveitem isso Aproveitem isso Realmente Aproveitem de coração Tudo aquilo que Vocês podem ter Durante o ensino E jogador de futebol Eu dou um conselho Pra aqueles que Estão jogando aqui Matar um leão por dia Com 12 anos Vocês já matam um leão por dia E vocês sabem É o que eu estou falando Porque se vocês Não jogarem direito O treinador Eu vou mandar vocês embora E é assim a vida Né? Então se preparem É... Prestem muita atenção Façam as suas escolhas Da melhor forma possível E se possível Conversem com seus pais Antes de tomar qualquer Atitude Ou qualquer Ou fazer qualquer escolha Né? Que os pais Revenciaram Muito mais coisas Do que vocês Né? Então se deixem levar Não se deixem É... Levar pela impocação Por aquilo que vocês Assistem Ou por aquilo que As pessoas te dão Né? Tem valor As pequenas coisas Que aí pode ter certeza Que quando vocês Chegarem na minha idade Vocês vão Estar passando A dificuldade Que eu estou passando Em o que eu vou fazer agora Será que eu estudo Será que eu vou trabalhar Vocês já vão ter a vida Decidida Definida Se Deus quiser Vocês já vão ter família Vão ter uma vida Estabilizada Poder falar Para os teus filhos As experiências Que vocês passaram Na escola Né? Né? Então é... O que eu poderia Passar para vocês E... Não sei se eu consegui É o valor do estudo Aquilo que o estudo As portas do estudo Né? O que o estudo Pode abrir para vocês E não se empolgar E não se deixar levar Com aquilo que muitas vezes Vocês assistem na televisão Porque eu sou testemunha Rogério aqui é testemunha Que muito daquilo Que se passa para vocês Na televisão Não é verdade Né? Até brinquei Vou dar um exemplo aqui Brinquei com a minha sogra É... Quando eu conheci a minha esposa Ela falou assim É, você chegou no futebol Tal, tal É, tem isso Tem aquilo Eu falei para ela Qualquer coisa que a senhora Gostaria de saber Ou entender Ou como funciona Vocês me perguntam Porque muitas das coisas Que estão no jornal São coisas feitas São coisas Para ajudar determinadas pessoas São coisas De interesse próprio Né? Então não se iludam Se iludam Busquem aquilo que vocês desejam Mas não Não deixem nunca O conselho que eu dou Realmente no coração Não deixem nunca de estudar Que o estudo Vai dar a direção certa Para vocês Administrarem a carreira De futebol Para administrarem A carreira de jogador De basquete Para administrarem A carreira de natação Para administrarem A carreira de advogada Futura médica Futura bailarina Essas coisas Então, sabe O que eu posso dizer Para vocês é Vivam cada momento Dentro da escola Como se fosse o último Se preparem para aquilo E nunca deixem de estudar Porque eu acho que O estudo é o mais importante O estudo vem primeiro Bom Agradecendo ao Zé E aqui a gente Zé vai fazer Vai dar um espaço Para eles Para fazerem três perguntas Pode ser Que eles têm Está aberto para três perguntas Quem quer fazer a pergunta Vem aqui na frente Quis ajudar vocês Está vendo É o vício de escola Falei Não, deixa eu te perguntar Levas nas mãos Tem escola Vem lá na frente Fazer uma pergunta Para pegar meio-dia Para pegar meio-dia Para o senhor Vai lá Peraí 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 De que posição você jogava? De que posição você jogava? O lugar do meio do campo O hoje é que tínhamos a torce O lugar do Pierre O lugar do nosso Araújo O lugar do nosso Araújo O lugar do nosso Araújo O jogo mais importante Como todos os jogos Que eu joguei Enquanto praticava futebol Bom, gente Encerramos por aqui Espero que Nós do colégio Esperamos que tenha servido Para vocês Para vocês Enfrentirem um pouco mais Sobre a influência Que o colégio tem Na vida de vocês Que o esporte tem E continuem caminhando A gente está sempre aqui Para ajudar Um abraço , asamolci E continuem assim Um abraço Um abraço Um abraço Bom, 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 bom.